Foi gravado tomando, foi. Pai, mas foi colher dando a caneca pra ver. É, foi colher dando a caneca, tá? Nossa, é verdade. Comprei ré de queijos. Melhora a sua voz. Toma tudo, hein? É um bom é show. Olha, tá gravando tudo isso, né? Graças a Deus. Cara, ele é ruim. Dá um pouquinho pro Chita. Não, eu não vou fazer isso com ele, cara. Ninguém merece isso aqui, não. Então, Batilha. Como vocês acabaram de reparar, minha voz tá um pouco alterada. Que emagrecerei... calado. Não, não. Abre e faz a sua abertura aí, que vai ficar melhor. Vai. Faz a abertura, caralho. Ele tá pensando. Se eu botar fogo no meu cabelo, você acha que vai pegar fogo em tudo, ou você acha que vai dar bosta? Não, acho que isso aqui é um pouco só. Foi. E rapaziada, tamo de volta com Respondendo a Matilha. Dessa vez com a trinta falsa da Red Canids. É isso, vamo lá. Respondendo essas perguntinhas, hein? Qual a postura do time quando se vem atrás no game? É ficar... postura... coluna reta. Olha sempre pra frente. Cara, tipo assim, velho. É real. Você tem que olhar sempre pra frente. Se você tá atrás, olha pra frente. Não olha pra trás. Profundo. Reflita. Pô mano, eu pelo menos penso que a gente tá jogando CD. Então não é um campeonato de altíssimo nível. Então a gente acredita que dá sempre pra virar o jogo. Acho que a gente sempre se mantém confiante. E a gente também tem bastante conhecimento. Então a gente sabe às vezes... A maioria das vezes na real o que fazer quando tá atrás. Porque a gente sabe o que nosso comp faz. Então eu acho que a gente se mantém calmo. E sabendo o nosso plano de jogo. Que tipo, se a gente conseguir executar. Normalmente os outros times no CD. Eles pecam muito em erros. No late game, no mid game. Então a gente só espera pra executar o nosso plano de jogo. E normalmente isso dá certo. É isso aí. É isso aí. Pretendo fazer algum outro encontro na Kalunga? Dia 20 agora vai ter um. Na Pompeira, mesmo lá que foi o outro. E vão ter vários durante o ano aí. Mas a Kalunga tá com a gente. É a que mais apoia a gente. Então os outros encontros sim. Sasuke S2. SZ. É Sasuke SZ, velho. Ah, é SZ. Não sabe nem ler, mano. Você tá aproveitando o making of, né? O Sasuke SZ perguntou. O que o Shabula mais gosta no Titã como AD Carry? Bom, hoje em dia a característica dele mais atraente como AD Carry. É que ele é muito agressivo. É um player que não tem medo de fazer play. É um player que não tem medo de andar pra frente. E eu gosto muito nisso em AD Carry. Eu acho que é muito importante. Quais foram as maiores inspirações para estarem onde estão hoje? Clear Love. Uma das maiores inspirações. Talvez. Cara, eu não sei se ele fez isso pra minha resposta ou se foi pra tipo... Bruxar, tá ligado? Ele tá muito ruim. Mas foi só a resposta boa. Clear Love. Cacau. Cacau, velho. Do logo, né? No caso. Fora do logo. Fora do logo quem? Meu pai. Eu sabia que eu era seu pai. Essas são as minhas maiores inspirações. Acho que aqui no BR foi o BRTT antes de eu entrar e ser profissional. E lá fora o Reckless. Pô, acho que o Steve Jobs, o Dan Bilzerian, o Charlie Sheen e... E o Albert Jais, quando ele fala que não é farpas, apenas é tu da True. Sim. Eu gosto dessa frase do Steve Jobs. Não é farpas... Verdade. Esse não, eu não. Não é farpas se for True, é o Steve Jobs. É o Steve Jobs. Sim. E o sem farpas, apenas é tu da True, é o Albert Einstein. Isso. É, e o Albert Einstein, verdade. Rafa Folguimarães. Quem é o melhor do TFT, podia meter um campeonato? KKKKK. Hashtag Go Red. Eu. Go Red. Você é o quê, cara? O Guigo é. O Guigo é Chesquadelo. Com certeza o Xabula não é. Enia! O melhor do TFT ainda não se sabe, porque todo mundo ruim. É, verdade. Ele foi sincero. Sinceridade. Não é, foi absurdo. Tá ligado? Mas assim, eu acho que vale a pena fazer o campeonato. Quando acabar o campeonato de LoL, eu acho que eu faço uma brincadeira na... Imagina! Hype. Os caras tem o campeonato de retoria lá da Red, que é só os... É só o Steph. É, só o Steph que joga lá, mas depois eu faço... Seja em qualquer liga. Eu não entendi. Qual a série mais emocionante que eu assisti? Ah, tá. De LoL. É. Eu tava pensando em outra coisa. Breaking Bad. Eu tava pensando em série A do Rio. O Felipe Zezê perguntou. Qual a série mais emocionante que já assistiram, seja em qualquer liga? Não, assim, a minha mais emocionante... Na real, eu te pensei, a mais emocionante foi a da EDG. Óbvio. A mais difícil foi a da Dark Passage, que levou pro Mundial. Mas a mais emocionante é a da EDG, que... Você olha esse até hoje e você fala... Nossa. Que eu já assisti? Ah, entendeu? Você encontra o EDG de novo, foi. Pô? É. Acho que você tava tipo Friends. Cara, eu acho que foi o Atirador. Eu acho que é uma série muito da hora. É uma série que eu gostei muito. Eu não sei o resto, mas eu acho o Atirador. Os dois do Dark Dead. Dark Dead é bom também. Eu gosto de Breaking Bad. Breaking Bad. É isso. Titã, a EDG tem um clima diferenciado das demais equipes que você passou? Então, irmão. A única equipe que eu passei foi pra Kabum. E, sim, o clima aqui na EDG é bem diferenciado, sim. Por conta das pessoas que tem aqui dentro. São personalidades diferentes. O Yoda e o Lep, né? Fora do normal aí, é a personalidade dos caras. Então, assim, é um clima diferenciado aqui dentro. O Tart Donatello perguntou... Alguém aí da GH já comeu a comida do Shabula? Já que ele gostaria de fazer gastronomia? Mano, eu acho esse gastronomia do Shabula o bagulho mais migué. Nunca vi essa porra nem fazendo miojo. Que isso? Gastronomia. Gastronomia. Vai fazer miojo da Turma da Mônica. Essa é a gastronomia. Não, mano. Em minha defesa, eu não venho pra nós chegar pra fazer comida. Eu venho pra jogar League of Legends. Logo, logo, estou jogando League of Legends. Mas vai ter o quadro do Shabula. Verdade. Iô Almoço. Iô Dinha Presente. Com o Sidney. Com o Sidney, que é nosso chefe de cozinha aqui da Red Cannabis. E a gente vai fazer um quadro fazendo o Iô Almoço. Vocês vão gostar pra caralho. Eu vou passar mal no quadro. Ah, essa pergunta é pra você. Revolta. Qual a maior vergonha que o Yoda ou o Lep já te fizeram passar? MVP do Revolta. É, isso aí. Gostei da hashtag. Poupou a hashtag. Cara, recentemente teve uma atividade que o nosso psicólogo Alessandra fez. Nossa, velha do céu. Em que... Eu não sei como foi. Não quero dar uma dica... Não quero dar uma dica do que foi. Não vale a pena. Então é isso daí, rapaziada. Gostou do vídeo? Então comenta aí. Dá like. Manda pros amigos. Mostra pro pai. Mostra pra mãe. Manda pro primo. Manda pros amigos. Manda pra todo mundo aí. Manda pra vó. Manda pra mãe. E é isso aí. Valeu. Tamo junto. É nóis. Chega pra lá, velho. Tipo assim... Cara, você vai sair no tipo bagulho cinza. Assim, você tá ligado? É, óbvio. Eu já aceitei. Tipo assim, eu já aceitei o meu destino. Eu fui feito para o preto e branco. Eu nasci no meu tempo errado. Esse cara aqui... Acordou fora do normal hoje. Cara, está de hibisca e mel. Hum. Só que assim... Eu não sabia porque é hibisca. Exatamente. Eu não me gosto disso. Eu achava que era de uma cidade. É verdade. O